Seguindo com o nosso programa Rotas de Saúde, hoje nós estamos falando da linha compostos, nós vamos falar do detox. Os naturopatas, idólogos e naturólogos são conhecidos por estimular as vias de excreção do organismo. Para algumas pessoas, nós apenas nos preocupamos com isso, com detox, detox, detox. Mas vamos ser francos, quanto mais limpo estiver o nosso organismo, em especial no campo de atuação dos florais sequenciais, que é a parte vibracional, energética e emocional, mais isso vai estimular as vias de excreção do nosso corpo, mais o nosso corpo vai funcionar melhor, mais nós vamos poder ter uma vida com mais cor, com mais brilho e com mais intensidade. Então, nessa linha compostos, como vocês sabem, ela é feita com frequências de fitoterápicos, órgãos e sistemas envolvidos em cada uma das situações, eu tenho aqui, por exemplo, a onda contrária dos metais pesados. Nós estamos expostos a muitas toxinas hoje, não só pelo ar, não só pelo que nós comemos, não só pelas amálgamas nos dentes, mas também a alguns alimentos, em especial os alimentos industrializados. Muitos deles estão contaminados com metais pesados, que é o caso dos tetrapax. Então, nós temos que cuidar, porque isso cada vez mais vai intoxicando o nosso organismo. E por mais que a ciência diga que nós temos vias de excreção natural, que nosso corpo naturalmente faz o detox, nós temos que ver que nós estamos envolvidos em muitas toxinas. Pelo que comemos, pelo que respiramos, pelo que pensamos, e também toxinas energéticas vibracionais. Para não dizer energias negativas, nós muitas vezes estamos expostos a energias desqualificadas. E essas energias desqualificadas também acabam afetando a nossa vida, o nosso humor e também, é claro, o funcionamento dos nossos órgãos. Então, o composto detox tem a onda contrária dos metais pesados. Você sabe que é uma, vamos dizer assim, é uma máxima da física, que quando uma onda é contrária à outra e elas se encontram, elas acabam por se anular. Então, o composto detox, ele não quer os metais pesados. Precisamos entender bem isso, que fique bem claro. Não vai quer lá, não vai tirar do teu organismo metais pesados. Mas ele vai ter uma onda contrária que vai anular o efeito desses metais pesados no organismo. E aí, os fitoterápicos que estão ali é que vão ajudar a eliminá-los do organismo. Como, por exemplo, o amor do campo. Sabe o que o amor do campo faz? E por que eu coloquei aqui? Porque ele combate o mau humor. Quando nós estamos muito intoxicados, nós perdemos o bom humor. Tudo perde a graça, tudo perde a luz, tudo perde a cor. E o amor do campo vai vir em auxílio energético e vibracional para isso. Eu coloquei também aqui a bardana, que aumenta a fé e faz a vida fluir. Então, ele vai ajudar na questão energética e vibracional. Além de que, claro, a bardana já é usada na medicina chinesa há mais de 13 mil anos como um profundo detox do organismo. E também o hiperroxo. Sabe o que o hiperroxo faz? Atua em todos os chakras. Os chakras estão funcionais, as glândulas que eles subsidiam também vão estar funcionais e vão estimular as vias de excreção do nosso corpo, corroborando para um detox mais extensivo. Mas o hiperroxo também promove a limpeza geral energética. Então, além da limpeza do sangue, além da limpeza do fígado, além da limpeza dos intestinos e do sistema genital urinário, ele promove a limpeza energética, onde não ficam remendos energéticos no nosso corpo, nos nossos nades, de forma que todo o corpo recebe um detox a nível energético, vibracional e que acaba desintoxicando também a nível físico. Ok? Então, hoje nós falamos aqui, né? Do detox. Na próxima, no nosso próximo Gotas de Saúde, nós vamos falar do eletrolítico. Ok? Até a nossa próxima Gotas de Saúde. Tchau. 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 Tchau.